Virgem, bem vindo ao seu horóscopo diário, você será mobilizado ao máximo para resolver assuntos urgentes, sua eficiência é assustadora hoje, você precisa de equilíbrio físico e moral, atividade descanso, descanso e ação, tanto quanto seu corpo exige, há reconhecimento no ar, seus relacionamentos estão ficando mais profundos e fortes, você usa muita energia e fica exausto, tire um tempo para respirar, o que é necessário para permanecer eficaz, você precisará se afastar de sua rotina diária, faça isso antes de se sentir completamente saturado, uma sensação de bem-estar interno permitirá que você coloque seus pensamentos em perspectiva e a atmosfera calma lhe dará força, humor, hoje, sua aparência lhe renderá favores em seu ambiente, você deve estar aberto ao ineditismo, mesmo que seu entusiasmo seja visto como arrogância, você atrairá apoio positivo, seja receptivo aos outros, seus pensamentos o incentivam a tomar decisões rápidas hoje, este não é o momento certo, amor, uma grande mudança se apresenta, seja um rompimento, um retorno do passado ou um mal entendido com seu parceiro, será uma situação delicada de lidar, mantenha a distância e dê um passo de cada vez, seus ideais farão com que você queira continuar as conversas anteriores que foram interrompidas, se estiver comprometido, você entenderá melhor seu parceiro e, se estiver sozinho, uma amizade promissora e romântica é um bom presságio, hoje seus impulsos surgem de suas necessidades mais básicas, não os reprima, mudanças estão chegando com seu parceiro, a paixão entrará em sua vida, dinheiro, a atmosfera em sua vida material será brilhante, manter o foco em seus objetivos será a única saída, você não terá tempo para ficar entediado, você terá de resolver um problema de uma vez por todas, fazer uma pausa em suas atividades lhe permitirá repensar seu plano de ação, trabalho, você terá a oportunidade de mostrar sua sociabilidade, é hora de chegar a um acordo com os outros, sua boa vontade lhe permitirá reconquistar a confiança de seus superiores e apresentar suas ideias, uma enorme quantidade de discussões está à sua frente, não se deixe distrair demais pelos outros, tenha um bom dia virgem, até amanhã.